Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Joana Francisca Soares da Costa. Nasceu em 12 de outubro de 1825 em Santos, São Paulo. Desencarnou em 27 de maio de 1927, no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que Joana, mais conhecida por vovó Joana, filha do major Leonardo Luciano de Campos e de Maria Luisa de Campos, militou no Espiritismo entre os trabalhadores da primeira hora, fazendo parte do quadro associativo do Centro Espírita Beneficiente Antônio de Padua, uma das primeiras associações espíritas a ser fundada no Rio de Janeiro e a aderir à Federação Espírita Brasileira, FEB, frequentada pelos grandes pioneiros do Espiritismo. Em 1888, recebeu um diploma pelos seus bons serviços prestados àquela instituição. Médium, receitista e curador de excelentes qualidades, Joana foi o refúgio para uma multidão de aflitos, que a procuravam em busca de lenitivo para suas dores físicas e morais, atendendo a todos com a mesma solicitude e carinho, sem qualquer restrição. Joana, fez de sua residência no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um posto avançado da caridade cristã. Joana casou-se no dia 20 de agosto de 1846 com o capitão João Antônio da Costa, oficial da Arma de Infantaria, que se tornou posteriormente veterano da Guerra do Paraguai, deixando-o a viúva em 1880. Seu único filho, João Antônio de Costa Campos, também participou da Guerra do Paraguai. Ele foi caloroso defensor da doutrina espírita, juntamente com sua esposa, Porciana, no mesmo ritmo de trabalho, praticando o Espiritismo com muito amor. Pai de dois filhos que acompanharam a tradição da família. Joana teve muitas amizades no seio da família espírita, no início de suas atividades no Rio de Janeiro, dotada de diversas faculdades mediúnicas. Manteve também permanente contato com os fundadores da FEB, frequentando-a assiduamente e desfrutando da amizade de sua diretoria, que naquela época praticava o Espiritismo sem temor e sem reservas. Foi amiga e confidente do doutor Dias da Cruz e do doutor Bezerra de Menezes, que muito se serviram de sua mediunidade curadora. Frequentou muito as clínicas homeopáticas desses inesquecíveis médicos, que deixaram nome no cenário político e espírita do Rio de Janeiro. Qual verdadeira clã espírita, os netos, bisnetos e tetranetos da vovó Joana professam o Espiritismo. Assim, a semente lançada por Joana caiu em terra fértil e dativosa, pois cresceu, floriu e deu bons frutos, desvendando para sua família os horizontes espirituais, graças à sua persistência no bem e à compreensão para com o próximo, cumprindo fielmente o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo nos leva a crer que Joana foi um desses espíritos missionários da equipe de Ismael, que reencarnou no Brasil com a tarefa de semear em solo brasileiro as sementes do Evangelho de Jesus à luz da terceira revelação. Por tudo isso, pela sua vida, Joana Francisca Soares da Costa está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira e a sua vida. Obrigado.